Gente, nosso atacarejo, muitos clientes fazendo suas compras hoje no dia 2 de março Venho a você aproveitar essa promoção de muitos produtos baratos para esse mês de março E a prova é essa que aqui, todo mundo saindo de carrinho cheio, aproveitando as promoções do mês de março E você ainda concorre a diversos prêmios comprando aqui no atacarejo de Limoeiro do Norte Recebe um cupom na compra acima de 100 reais Olha como é que o cliente sai aqui alegre com o carrinho cheio de promoções e de coisa barata E você vai economizar na hora de fazer sua compra do mês Olha aqui, carrinho cheio, promoções e muita coisa barata Você vai encontrar no atacarejo, ainda dá tempo você participar desse show de prêmio do atacarejo aqui de Limoeiro do Norte Comprou 100 reais, recebe o cupom e aí você vai participar desse show de prêmio desse mês de março E no primeiro dia de abril é o primeiro sorteio e que vai ter outros sorteios E é, olha, é uma grande oportunidade você ser contemplado com carro novo, com a moto nova É muitos prêmios para você vir para Limoeiro do Norte e participar dessa grande promoção Que o nosso atacarejo de Limoeiro do Norte está trazendo para você Cliente do Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, da região do Baixo Jaguaribe Por isso o nosso atacarejo é cheio todo o tempo Vindo pessoas de toda a região jaguaribana Como de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe e as cidades próximas Estão vindo fazer suas compras e levando de carrinho cheio Porque além da promoção, preço bom, novidades e muitos produtos de primeira qualidade Trazendo aqui para você fazer suas compras e as promoções É assim, olha, todos os produtos para seu lar, tanto produtos de limpeza como cereais Olha, é infinito número de produtos que está aqui na promoção Além de você levar todos esses produtos para a sua casa Na hora de fazer a sua feira, você vai ainda concorrer a diversos prêmios E aí quem sabe você ser contemplado com carro zero quilômetro E também uma moto e outros prêmios dentro da promoção Que agora, no mês de abril, será o primeiro sorteio Para que você venha também levar o seu prêmio E sair daqui com uma premiação maravilhosa Do atacarejo de Limoeiro do Norte É muita promoção, é muita coisa barata no atacarejo de Limoeiro do Norte Corre e venha fazer a sua feira E aqui você pode ver, ó, todo mundo que vem aqui a atacarejo Sai de carrinho cheio porque os preços são bons E a oportunidade para você fazer sua feira gastando bem pouquinho Nesse mês de março E nós estamos aqui no dia 2 de março Mostrando para você como está nessa tarde O nosso atacarejo de Limoeiro do Norte Com muitos clientes e muitas promoções aqui Para você fazer a sua feira e gastar bem pouquinho Valeu?